E final de semana tem, nós vamos para o bolão E casca de bala, derrubar o bolujão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Sucesso novo, Túlio Vitoral Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Vai, vem! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada E não me doaram os milionários Ei, Marqueiro do Brasil!